Sou ave ferida, machucada Sou um passarinho sem ter par Sou insônia em plena madrugada Sou tristeza se comigo não está Sou a água a matar a sua sede Sou a sombra do teu caminhar Sou o vento a balançar a tua rede Sou teu céu e você é o meu luar Sou aquele amor que te persegue Mas você não percebeu Que você é minha vida, que o teu amor sou eu Estou tentando mil maneiras Pra poder te convencer Eu sou o porto, sou a se esconder Mas renasço pra você Sou canção, sou melodia Sou a noite, eu sou o teu dia Sou o que você quiser Basta você me dizer Eu sou aquele amor que te persegue Mas você não percebeu Que você é minha vida, que o teu amor sou eu Estou tentando mil maneiras Pra poder te convencer Pra poder te convencer Eu sou o porto, sou a se esconder Mas renasço pra você Sou canção, sou melodia Sou a noite, eu sou o teu dia Sou o que você quiser Basta você me dizer Que eu me rendo pra você Que eu me rendo pra você Eu sou o teu dia